Ambiente de hospital você logo imagina, vai ser um showzinho acústico, sem muita parafernália, uma apresentação simples, com pouco barulho. Achei que ia ser uma coisa acústica, uma coisa mais tranquila, mas vocês vieram com a estrutura. Vamos fazer um show bonito, né? Merece, né? Merece, com certeza. Todos os pacientes, eles são avisados previamente, né? Todos eles são convidados. Alguns até gostariam de descer, mas infelizmente não podem, né? Então, assim, há toda uma preparação, né? Para envolver todos eles. João Neto e Frederico fizeram um show particular para 80 pacientes de baixa complexidade. Internados no hospital, Alberto Rassi, o HGG. E surpreenderam. Um privilégio, né? De estar aqui hoje, terminei para fazer uma cirurgia e assisti um show maravilhoso desse. E é bom para todos que estão aqui, né? É uma satisfação, assim, incrível. É uma forma diferente de cuidar do outro, né? A dupla que completou 25 anos de carreira fez questão de participar das comemorações de uma década do projeto Sarau do HGG, que surgiu para trazer mais alegria durante o tratamento dos pacientes e aliviar a tensão de ficar preso num ambiente de hospital. Deus deu um dom para a gente, a gente tem que retribuir isso dessa maneira, né? A gente se sente na obrigação também, a gente gosta disso. E para a gente vai ser uma noite especial aqui também. Tomara que o pessoal que está aqui com a gente hoje possa respirar melhor, possa esquecer de qualquer problema, pelo menos durante esse período que estiver aqui com a gente. João Divino está internado há mais de 50 dias. Ele garante que a musicoterapia funciona mesmo. A gente fica muito agoniado de ficar no quarto só pensando as coisas negativas, como que vai ser a realização dessa cirurgia. Mas quando a gente tem essa oportunidade de descer um pouquinho, a gente areja um pouquinho a cabeça. Na época de caminhoneiro, escutava muito? Muito. Muito e agora veio espertinho, né? Escutava a música dele direto e agora é bom demais. Os pacientes que não foram autorizados a participar da festa no estacionamento interno do hospital acompanhou tudo pela janela dos apartamentos. Quem também aproveitou o show de João Neto e Frederico foram os colaboradores do HGG. Adão é fã da dupla e nunca imaginou ver os irmãos cantores tão de perto e ainda no ambiente de trabalho. Eu, como fã do João Neto e Frederico, estou muito alegre por receber o João Neto e Frederico aqui no meu serviço, no meu local de trabalho. Isso é muito gratificante para a gente. Já são quase duas horas de show. O João Neto e Frederico, como sempre, mandando muito bem. Quem teve a oportunidade de dar uma espiadinha, deixar um pouquinho o trabalho e vir curtir um pouquinho desse espetáculo, está aqui, ó. Mas tem gente que não teve como, viu? A Berit, por exemplo, ela é a recepcionista aqui do hospital e tem uma função muito importante e não pode participar da festa diretamente, né? Não diretamente, mas está dando para escutar bem, já que eu não posso deixar minhas funções, meus pacientes, que os familiares precisam saber informações deles, né? Principalmente quem são da UTI. Mas eu estou escutando de uma forma boa, como se eu estivesse no show, praticamente. João Neto e Frederico capricharam. Cantaram desde sucessos mais antigos até os mais recentes, como este em parceria com o Wesley Safadão. Claro que depois de tudo isso, ainda sobrou mais um tempinho para conversar com a nossa equipe. O que mudou em 25 anos, João Neto e Frederico, e qual foi a maior realização que vocês tiveram? Rapaz, muitas coisas mudaram, né? Acho que a gente botar numa balança o que teve, teve muito mais coisas positivas do que negativas. Acho que quando você faz o que você gosta, a gente procura fazer com muito amor e o resultado vem, né, Fred? Papariga não, papariga não, papariga não, barra sua boca com água e sabão, papariga não, papariga não, dançou de vinho bonita, café de coração.